Saudações Geotecnológicas! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Mundo da Geomática e hoje, com muito carinho, daremos continuidade ao nosso curso gratuito Aprenda QGIS em um dia e aula 3 do nosso curso é intitulada a aquisição e instalação do QGIS por meio do novo site atualizado em 2024. Então, sem perder muito tempo, aqui na caixinha de pesquisa do Google, você deverá digitalizar as seguintes palavrinhas em caixa alta QGIS espaço org. Posteriormente, você deverá clicar sobre o botão Pesquisa Google. Então, vamos clicar aqui sobre este primeiro link aqui que termina com QGIS Website. Você foi direcionado para o novo site do QGIS atualizado em 2024, que ficou muito maior. Vamos, então, clicar sobre este menu aqui intitulado Download. Você foi convidado a fazer uma doação, mas não é necessário. Então, vou clicar sobre este botão aqui para que a gente possa finalizar e já ir para a seção de Downloads. Aqui na seção de Downloads, você tem duas possibilidades para realizar o download do aplicativo QGIS. A primeira, que é um número menor, é a LTR, que é sempre a recomendável, LTR. E existe esta última versão, tudo bem, que no caso aqui é a 3.38. E iremos fazer a aquisição da 3.34 LTR, que é sempre a recomendável LTR, que no caso é a 3.34.11. Você já pode clicar para fazer o download. Eu já fiz o download para ganhar tempo aqui neste vídeo. Tudo bem, já iremos lá fazer a instalação passo a passo, já pode clicar. Mas você também pode fazer a aquisição de versões mais antigas, por exemplo, para a utilização de um determinado plugin, de um complemento. Então, como fazer essa aquisição mais antiga, que não vai dar conflito. Você pode ter várias versões do QGIS, tá? Então, você vai apontar e clicar sobre esse menu Arquivo. E aqui, você deverá clicar sobre este primeiro link intitulado QGIS.org. E aqui, nessa nova seção, você deverá escolher o seu sistema operacional. No caso aqui, como a maioria você utiliza o Windows, vou clicar sobre o Windows, e aqui estão todas as versões do QGIS. E você pode escolher qualquer uma dessas versões para fazer a aquisição. Então, vamos lá, como eu pedi para você clicar no 3.34.11, vamos lá verificar. Aqui está, aqui na seção de downloads, aqui está o nosso instalador do QGIS 3.34.11. Então, para realizar a instalação, é muito fácil, é extremamente fácil. Eu vou dar um clique duplo sobre o instalador. Aqui nessa primeira janelinha, nessa caixa de diálogo, eu vou clicar sobre o botão NERT. Posteriormente, vamos marcar essa opção em que eu aceito todos os termos. Vamos clicar novamente sobre o botão NERT. Você pode assumir este diretório e essas demais marcações. Vamos clicar sobre o botão NERT novamente. E, finalmente, vamos clicar sobre o botão INSTALL. Neste momento, estamos realizando com sucesso a instalação do formidável, do fantástico aplicativo QGIS. Após a instalação, vamos clicar sobre o botão FINALIZAR. Vamos, então, minimizar o nosso Windows Explorer. E aqui, aqui na área de trabalho do Windows, foi alocada uma nova pasta intitulada QGIS 3.34.11. Eu vou dar um clique duplo sobre esta pasta. E aqui está, aqui estão, né, diferentes aplicativos. O que nos interessa aqui é justamente este aqui, ó, QGIS desktop 3.34.11. Eu vou dar um clique duplo. Neste momento, estamos abrindo o nosso fantástico, o formidável QGIS 3.34.11. Acabamos de realizar, de abrir com sucesso o QGIS. Então, espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de clicar sobre o joinha, de ativar o sininho, de compartilhar este vídeo, de se inscrever em nosso amado canal Mundo da Geomática. E lhe aguardo ansiosamente, com muito carinho, na próxima aula do nosso amado curso gratuito Aprenda QGIS em um dia. Mundo da Geomática.